Depois da retirada do câncer no abdômen, Luciana se recupera bem. Ela foi diagnosticada com mesotelioma peritonial no início deste ano, uma doença rara e geralmente assintomática. A descoberta ocorreu por um acaso. Eu fui fazer uma cirurgia depois de exames de rotina para retirada de um cisto benigno e sem querer o médico achou outras lesões no meu abdômen e mandou para a biópsia. Foi aí que veio o resultado totalmente inesperado. Na época ela queria engravidar, mas teve que mudar os planos. Foi informada que a única forma de tratamento é uma cirurgia chamada HIPEC. O procedimento, que dura cerca de 16 horas, foi então realizado pela equipe do médico-oncologista César Augusto. A HIPEC consiste na retirada de todos os tumores identificáveis que a gente consegue ver durante um campo cirúrgico, tirar todos os tumores que tiverem em todos os órgãos e depois disso colocar uma quimioterapia a 42 graus, dependendo da doença, 43 graus. E essa quimioterapia fica recirculando na cavidade por mais ou menos de 30 a 90 minutos a depender da doença. No caso do mesotelioma, 90 minutos de perfusão. O procedimento é novo no estado. Luciana conseguiu fazer pelo plano de saúde. Foi a quarta paciente de Mato Grosso do Sul a passar pela cirurgia. Mas o que chama a atenção é a causa do câncer. Tudo indica que a doença surgiu porque Luciana foi exposta ao amianto. As primeiras doenças relacionadas ao amianto foram descobertas depois da Segunda Guerra Mundial, quando os navais começaram a ter uma doença chamada asbestose. E aí a gente descobriu essa mesma relação depois com esse tipo de câncer raro. Esse câncer acomete 1 a 2 pessoas a cada 1 milhão de habitantes. Então realmente é uma doença bem rara. É bem provável que eu tenha sido exposta na infância, porque essa doença tem um período de incubação de 20 a 30 anos. Então não tem exatamente como saber. Ela é uma doença quase que exclusivamente relacionada ao amianto. Não dá para a gente dizer 100% na medicina, quase nada. Mas os trabalhadores das indústrias de amianto, quase todos eles sofreram com o mesotelioma de pulmão, que é o caso mais comum. Então é bem provável que eu tenha sido exposta na infância ainda. Usado na fabricação de caixas d'água antigas e telhas, o amianto teve a produção e a venda proibida recentemente por decisão do Supremo Tribunal Federal, o que novamente levantou a discussão sobre os danos da substância. A proibição do amianto já vem de muito tempo. Então a Europa já desde 2005, a União Europeia, os Estados Unidos, o Canadá. E no Brasil a gente teve uma proibição de alguns estados inicialmente que foi revogada e agora no dia 29, essa determinação do STF, a proibição em todo o território nacional do uso do amianto. Depois de tudo o que passaram, a Luciana e o esposo continuam com os planos de aumentar a família. Antes da cirurgia, eles fizeram uma campanha na internet e conseguiram ajuda para pagar uma clínica de fertilização. Agora, tudo o que eles querem é ficar longe do amianto. Foi proibido no Brasil, mas muitas casas ainda têm caixas d'água, telhas e está expondo crianças, adultos, idosos a essa substância que é já tão proibida no mundo inteiro, porque é obviamente cancerígena, comprovadamente cancerígena. Quanto mais a gente puder divulgar para as pessoas tirarem da sua casa, substituir, ainda que difícil por ser tão barata, mas não vale a nossa vida.